A FENABRAVE, que é a associação das concessionárias, projeta um 2024 ainda melhor. E os detalhes a gente acompanha agora na reportagem de Oliveira Júnior. Tidas como verdadeiras guardiãs da liberdade, as motocicletas ditam estilo de vida e também são vistas como símbolo de aventura. Mas o capitalismo tratou de mudar isso rapidamente. Usadas no cotidiano por trabalhadores, elas ficaram mais leves e modernas, mas os preços acompanharam essa ascensão. A pandemia da Covid-19 contribuiu para um boom nas vendas, puxada pelo serviço de entregas. Agora, o setor surfa num mar de tranquilidade, com números crescentes. Só nesta concessionária, uma das campeãs de vendas no estado, 2.400 motocicletas saíram do showroom para as ruas. Uma média de 200 unidades vendidas por mês. Nós aumentamos cerca de 30% do valor da produtividade. Foi muito bom mesmo. Os bancos liberaram bem o crédito para os clientes final, ou seja, liberou muito o crédito. Então, consequentemente, a população cuiabana aproveitou bastante e retirou a sua motocicleta, aproveitando essas oportunidades da flexibilidade do crédito bancário. Com preços variando entre 12 mil até 300 mil reais, elas tomaram conta das ruas e seguem conquistando espaço no mercado. Esse ano a gente está com um pensamento bastante positivo, porque a fábrica estipula um aumento de mais ou menos 8% na produtividade. Ou seja, são mais motocicletas que vão chegar aqui em Cuiabá. Então, isso estimula um aumento muito grande, porque a gente vai deixar de trabalhar com lixa de espera, até então a gente trabalha. Então, vai melhorar bastante agora a escoar as motocicletas e aumentando a nossa produtividade ainda mais. 12 horas e...